Também antes vou mostrar aqui o tweet do Flávio Dino, Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, hoje está, aliás, governador do Maranhão, ex-PC do B, está no PSB. Flávio Dino fala assim, absolutamente legítimo, alguns querem ir em ato contra Bolsonaro organizado por forças de direita, outros não querem. O mais importante é ocorrer o ato, quanto mais gente contra golpe e ditadura, melhor, pois assim teremos eleições para disputar contra a direita. Então, assim fala o governador do Maranhão, Flávio Dino. A Cláudia Maranhão, aí a coincidência, está dizendo que o MBL é financiado pelos Estados Unidos. Leila Dink está dizendo que não é só contra Bozo, é nem Bozo, nem Lula. MBL não tem muitos comentários aqui. Deixa eu atualizar e aí a gente já fecha esse tema e passa para um outro assunto aqui, mas realmente essa é uma questão relevante também. Mônica Miranda, Alex, mais conhecimento histórico, menos retórica. Tancredo Neves esperou as direitas ganharem força para atrair Ulisses Guimarães. Leila, não é só contra Bozo, nem Bozo, é nem Bozo, nem Lula, MBL não. Cláudia Barrela, vergonha à esquerda participar de um evento do MBL, não à esquerda. Será dar palco para a terceira via. Itamar Petini, MBL é fascista farinha do mesmo saco. Trasna e Iskra, Alex, MBL é filhote da Atlas Network, dos irmãos Copa, ou seja, está dizendo que o MBL foi financiado pelos Estados Unidos para promover o golpe de Estado no Brasil, que deu origem ao fascismo. Nilson Abreu, como a Covid vai no país e no mundo, como não se fala nela, parece que acabou. De fato, a gente tem falado menos porque o número tem diminuído, mas não acabou, eu vou trazer os dados aqui, é uma ótima lembrança. Cris está dizendo, duvido que o MBL numa passeata apoie Lula, eles apoiarão qualquer um contra Lula. Rosângela, minha opinião, não participar, MBL é golpista. Rildo, está dizendo assim, tente ir numa manifestação do MBL com uma camisa vermelha. MBL é golpista raiz. Maria Isabel, com MBL, jamais. E aqui eu vou trazer também um tweet da Marcia Tiburi, que eu achei bastante didático, pedagógico. Ela, na minha opinião, desenhou o que significa esse grupo. Ela fala assim, MBL é um movimento de agitadores fascistas, uma marca do mercado do ódio essencial. No golpe de 2016, eles se construíram criando fake news e perseguindo pessoas. O que fizeram comigo resultou na minha saída do Brasil. Hoje tentam reposicionar a marca usando a esquerda ingênua. Então, eu concordo plenamente com a Marcia, avalio que o MBL é um grupo fascista, que depois que eles conseguiram se institucionalizar, que o japonesinho, o Kim, virou deputado federal, o Kim se tornou deputado federal, ele passou a ser apenas um neoliberal. Mas o neoliberalismo está diretamente acoplado ao fascismo, e ele quer agora ser um neoliberal não fascista. Ele está querendo mudar. Mas ele plantou fake news, discurso de ódio, foi insuflado pela imprensa tradicional. É importante lembrar que ele teve coluna na Folha de São Paulo. É importante lembrar que Reinaldo Azevedo divulgava as manifestações do MBL na Folha de São Paulo. Propagandiava. Por quê? Porque eles queriam promover o golpe do Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Mas, mas, é importante lembrar que a posição do Alex aqui não é uma posição isolada. Eu trouxe o tweet do Flávio Dino, né? Não que o Flávio Dino vá comparecer, mas ele está dizendo quanto mais gente contra o fascismo, melhor. E a Glaze também fez um tweet ontem, presidente do PT, dizendo que o PT não vai participar de manifestação do MBL. A CUT também anunciou que não vai participar. Mas, na verdade, o que a Glaze falou, olha, incentivou que ocorram mais atos. Quanto mais atos, melhor. Essa é a posição do Partido dos Trabalhadores. O PSOL também não vai participar do ato do MBL, embora tenham pessoas dizendo que vai participar. O PSOL não vai participar. O PT não vai participar. O MST não vai participar. Os movimentos sociais. O Raimundo Bonfim também disse que não. E a CUT também não. Então, o que essas forças estão dizendo ao MBL? Olha, vocês que lutem vão lá lutar contra o Bolsonaro também. E a CUT também não vai participar. E a CUT também não vai participar. E a CUT também não vai participar.